Quem entrará na Jerusalém Celeste? Aquele cujo nome encontra-se no livro da vida do Cordeiro. Portanto, se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceite-o neste momento e siga-o fielmente até o fim. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam as suas misericórdias para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Então, veja bem, os olhos de Deus estão atentos a você. Neste momento, Ele te convida a estar aqui agora e Ele te convida a mudar de vida. Ele te convida para que o seu nome seja escrito lá no céu, no livro da vida, para que você tenha direito à vida eterna. Você fará isso neste momento? Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Comece uma vida nova hoje com Deus. Se interesse, entregue-se totalmente na mão dos mesmos. Ele só tem o melhor para você. Ele quer te salvar, ele quer te libertar, ele quer te curar as suas infernidades, ele quer transformar a sua família, a sua vida. Hoje, Jesus te chama a uma nova realidade, uma realidade espiritual. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue-se totalmente na mão do Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. Vamos orar agora? Eu te convido a orar comigo, treinando a sua vida, Deus. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos agora essas vidas que estão assistindo, que estão ouvindo a tua palavra e que querem os seus nomes escritos no livro da vida, para que também se eu tenha o direito a morar na nação celestial, na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celeste. Pai querido, concede a eles o perdão, a misericórdia, dá-lhes a convicção da salvação no teu perdão. Ó Senhor, maravilhoso, neste momento, nós cremos que essas vidas estão sendo transformadas e que o Senhor está escrevendo os seus nomes no livro da vida. Pai querido, perdoe-lhes todos os seus pecados e os conduza à vida eterna. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais este programa, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. E também nós queremos te pedir por esses que estão ouvindo a tua palavra, dá-lhes convicção da salvação, dá-lhes revelação da tua palavra. Alegra-os, Pai, com a tua presença poderosa, com o Espírito Santo maravilhoso, esse companheiro de todos os dias, que nos alegra, nos ensina, nos conforta, nos consola. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. e dizemos, ora vem, Senhor Jesus, Maramata, vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando a sua vida para nos buscar. Glória a Deus. Amém. Quanta luta nesta vida, trabalhosa, trabalhosa, se brindar, com adeus a este mundo vamos dar. Para o céu, então, iremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. Oh, que coisa e alegria, tanto povo há de chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Sempre ali cantando as santas, pois o reino todo está, na Jerusalém de Deus. O caminho é externo, o caminho é externo, mas Jesus vai me guiar, tanto pelas provações aqui passaram. Pois olhando nele, eu sigo cá, é que bem de estar, na Jerusalém de Deus. Oh, que coisa e alegria, tanto povo há de chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Sempre ali cantando as santas, pois o reino todo está, na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo, para a divina unção, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus, com bem clareza, estendemos sua mão, na Jerusalém de Deus. Oh, que coisa e alegria, tanto povo há de chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Sempre ali cantando as santas, pois o reino todo está, na Jerusalém de Deus. Quando unidos com os salvos, a na Pálpea do Senhor, contemplarmos a Jesus do Salvador. Sempre nos alegraremos, onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Oh, que coisa e alegria, tanto povo há de chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Sempre ali cantando as santas, pois o reino todo está, na Jerusalém de Deus. Aleluia. 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 Deus, aleluia, santo, santo, ó Cordeiro do Trino Deus, digno tu és, digno tu és, digno tu louvor, santo, ó Cordeiro do Trino Deus, digno tu és, digno tu és, digno tu és, ti louvor, santo, ó Cordeiro do Trino Deus,